Salve torcedores vascaínos, como vocês estão? Hoje eu trago mais uma notícia aqui no canal, como vocês já sabem eu me chamo Jacó e esse é o canal Portal Gigante da Colinha. Após a eliminação amarga no Campeonato Carioca, o Vasco da Gama foca em fortalecer seu elenco para as próximas batalhas. Com a esperança de dias melhores, os olhos dos torcedores estão atentos a cada movimento nos bastidores do clube. Apesar dos investimentos significativos das 777 partners, responsável por injetar mais de 100 milhões de reais em contratações para esta temporada, a diretoria vascaína parece cautelosa quanto a grandes investimentos. Recentemente, surgiu a notícia de que o volante Raul, ex-Vasco entre 2018 e 2020, foi oferecido ao clube. Contudo, Alexandre Matos, diretor de futebol, não pareceu muito animado com a possibilidade desse negócio se concretizar. Uma pausinha aqui para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do nosso time de coração, já deixe seu like. Agora continue com a notícia. Enquanto isso, os olhos da diretoria estão voltados para Marlon Freitas, do Botafogo. A possibilidade de sua contratação parece estar ganhando força, apesar das especulações em torno do seu desempenho. Com a necessidade de reforçar o meio-campo, nomes como Oscar Romero foram cogitados, mas o jogador acabou fechando com outro clube. Internamente, há preocupações quanto ao desempenho atual do elenco, com alguns analistas sugerindo que o time pode não ter força o suficiente para garantir uma boa posição no campeonato brasileiro. Além das questões relacionadas ao campo, uma mudança nos bastidores do clube também chamou a atenção. Um profissional indicado por Alexandre Matos foi demitido, gerando especulações sobre os rumos do Vasco nos próximos meses. Agora chegamos ao final da notícia, e se você é um torcedor fanático, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento, eu trago mais notícias para o nosso gigante da colina. Fiquem ligados!